Alô, alô, Luiz Brentan! De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha, no meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ô, gente bacana! Olha eu aí! Tô chegando de novo! Muito obrigado, gente! Por entrar na sua casa, no seu estabelecimento No sítio, na fazenda, na chácara, no apartamento Onde você tiver com seu televisor ligado Nossa, muito obrigado! É um programa de entretenimento Que abre as portas pra espaço talento Tem muito caos, alguma curiosidade Tem artistas profissionais que sobrevivem da música E o programa Brentana TV É uma porta aberta pra você que tá nos vendo Uma média de 150 municípios O Canal 38 pega meio Paraná Meio Paraná! E nós estamos aí, né? Dando oportunidade pras pessoas se apresentarem no nosso programa Hoje tem dupla, tem meninos Aqui tudo é menina Tem o apresentador aqui O produtor que é o Anderson Fontana O Anderson, além de produtor Ele tem uma produtora de filmagem Pra casamento, moda de ouro, de prata, de diamante É só ligar aqui Ele tem uma equipe pra fazer a filmagem Pra você juntar as fotos também Faz tudo Olha o telefone meu Está no rodapé 999-62-63... Ah, esse é o do Anderson Deixa eu falar o meu Olha aí 999-62-63-50 E o do Anderson Que é o Fontana Da produtora ali Tá vendo? Opa, agora ficou meio longe pra mim ver lá no rodapé Mas esse menino que vai fazer o barulho bonito É o Tom Zé Itainan Ah, gente boa, viu? Dormindo e acordado Bom dia, Tom Zé Bom dia, Bretão Tudo bem? Beleza Bom demais, graças a Deus Nossa, eu falei você primeiro Porque você é mais velho do que ele Um pouquinho também É, só um pouquinho E o Itainan, tudo bem? Bom dia? Bom dia, Bretão Tudo bem também Que alegria ter vocês aqui Gente que agradece a oportunidade Novidade Novidade pro povo Novidade Aqui no nosso canal 38 Pra mim é novidade, né? Já? Eu ia falar que experimentei as músicas de vocês ali Esse negócio de experimentar Tem que ter cuidado Eu vi vocês cantando ali Isso E off, gostei demais Interpretação Quer dar todos o ritmo, né? De tudo um pouquinho, né? Já agrada a gregos e troianos, né? Essa palavra é italiana Italiana, isso aqui veio do exterior Oh, beleza, né? Só não vem com o corona vir junto Não, esse negócio de corona, né? Eu lembro de coronha, né? Coronha O que é coronha? Coronha O japonês fala colônia Colônia é coronha Mora na coronha Coronha é do Coronha é da espingarda É Aquela espingarda que carregava pela boca Coloca a roxa Aqui, ó É É, é Tá bom Brincadeira, né? É bom sempre te contrair o nosso programa Sempre de uma coisa nós puxa a outra Da outra nós puxa mais uma E vamos conversando E vamos cantando E o que é que vocês vão cantar? Vamos cantar uma modona boa demais Um sertanejinho mais Mais É Universitário, né, parceiro? É, mais novinho Tá no momento agora aí É bom, viu? Mais ou menos assim, ó Então, solta lá Tom Zé e Tainan Vamos assim, ó Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que seu beijo tinha gosto de saudade E no seu perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa do mar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou, acabou de chegar Senta, aguardo, lembrança de nós Na memória do meu celular Se eu carrego comigo a foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Vamos lá Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que seu beijo tinha gosto de saudade E no seu perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa do mar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou, acabou de chegar Senta, aguardo, lembrança de nós Na memória do meu celular Se eu carrego comigo a foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Lembrar que eu te esqueci Se eu te ligo na mesa do bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou, acabou de chegar Senta, aguardo, lembrança de nós Na memória do meu celular Se eu carrego comigo a foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci E superei, viu? Vamos lá pro Rio Grande do Sul? Vamos! Vamos lá pro Spampa, tia! Puxou uma modona que tá rodando no Brasil agora aí Essa tá... Até em ferro elétrico pega ela Se você sintonizar lá, pega essa moda No fundo da grota O nosso sanfoneiro não pôde vir hoje Do fundo da grota? Do fundo da grota O Baitaca, né? O compositor dessa música E vamos tentar fazer... Vamos tentar não, nós vamos fazer, né? Só no violão mesmo E numa alta oportunidade, se Deus quiser A gente traga, a gente trazer o... Acordeão Nosso gaiteiro, velho Aí o negócio fica arrumado Mas vamos mais ou menos assim, ó Vamos lá É no fundo da grota Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei remendado Dormindo pelos galpões Perto de um fogo Deixou Com os cabelos enfumaçados E quando eu rompo esse ladrão A quinta chaleira Já quase nunca é o dia Eu pego de arreio Relincha na estrevaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Aê, Bretão! Escuto o grito do som Relando um piquete Relincha A ponta o tordilho Na boca da noite Me aparece um zurrilho Eu venho já perto de casa Pra enxicar qualquer pecado Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Me aconhando no baindal Eu me criei Eixo que bagual Corrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graça e sem sal E quando eu rompo esse ladrão A quinta chaleira Já quase nunca é o dia Eu pego de arreio Relincha na estrevaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do soro Relando um piquete Relincha A ponta o tordilho Na boca da noite Me aparece um zurrilho Eu venho já perto de casa Pra te cacacachorrada Eita nóis Vai lá partida E eu formando o alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos rodeadas De calo e estalo agora E no meu morro eu dou estalo E sigo minha camperada E uma perdida sabiada Voa e me esplanta o cavalo E quando eu rompo esse ladrão A quinta chaleira Já quase não clara é o dia Meu pingo de areia Relincha na estrevaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do soro Relando um piquete Relincha A ponta o tordilho Na boca da noite Me aparece um zurrilho Eu venho já perto de casa Pra te cacacachorrada Rila no centro do calpão Osso piado não burro Numa trincheira Ao jacu Grito sábia Nas pitanga E bem na costa do sanga A berra, a vaca E o bezerro E o barulho do cinzeiro Eu encontro os bois de canga E quando o rompo esse ladrão A quinta chaleira Já quase não clara é o dia Meu pingo de areia Relincha na estrevaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escuta o grito do soro Relando um piquete Relincha A ponta o tordilho Na boca da noite Me aparece um zurrilho Eu venho já perto de casa Pra te cacacachorrada Aê, parceiro Essa moda é boa, hein Baitaca, imagina Isso é um baita Dá uma vaneirona, né Bom demais Eu já comecei A secar meus cambitos Aqui escondidos Até sair um chiadinho do peixe Beleza Dona de casa Hoje é dia de fazer macarronada Os homens Os homens quando é Pra fazer comida Só faz um prato só, né Eu sou ruim na cozinha, viu Sou bom pra comer Na cara dos outros Não é viu Sonor Beata Dona Nadir Aqueles doces É bom almoçar Ainda tem lá uns doces Nossa, é sobremesa Olha, a Dona Iracema Em Marilândia Ela falou assim Todo domingo Estamos te vendo Na cena TV Bom, Dona Iracema E tem a Dona Amélia Aí do bairro do Campeiro No Rio Bão João Geladeira Que conhece muita gente João Geladeira Um abraço Dona Amélia Do bairro do Campeiro Dona Edivirge Sudac Lá em Sabaldia Ela é sogra do Mãe do Eugênio Ela é do mercado econômico, né Dona Edivirge Sudac Não perde o nosso programa O Baque e a Vera Aqui de Apucarana O Tiquinho e a Sílvia De Lidianópolis Falei Lidianópolis Luiz da Lanchonete Lidianópolis Ele propaga o nosso programa O Canal 38 Naquela televisão grande Ele tem uma lanchonete Que assa frango Costela E o pessoal Domingo tá lá E o pessoal compra E não vai mais embora Demorou porque Tava escutando um cara Falar abobrinha Lá na televisão Mas agora tem Nossos 12 patrocinadores Precisando de baterias Pro seu caminhão Maquinários agrícolas Carros, motos Jet skis No brakes e alarmes A Baterias Scarpe Do amigo Saulo É a melhor opção Pois está no mercado Desde 1985 Tem aprovação do Inmetro E tem parceria Com a Pioneiro Uma das melhores fábricas Do Brasil Além disso Cobrimos qualquer preço E temos autossocorro grátis Baterias Scarpe Com duas lojas Em Apucarana Na Avenida Minas Gerais Na Vila Nova E na Avenida Governador Roberto da Silveira Saída para Maringá Fones 3423-7633 E 3047-3008 Baterias Scarpe Do amigo Saulo Não fique na mão Nem no acostamento Baterias Scarpe A solução do momento Quem compara Compra na Ótica E Relojoaria Tropical Que tem ótimo atendimento Facilidade no pagamento E uma grande variedade De produtos de alta qualidade Com as melhores marcas Aproveite nossas promoções Venha nos fazer uma visita Na Rua Ponta Grossa 1474-1474 Em Apucarana Telefone 3422-2139 Relojoaria e Ótica Tropical Há 40 anos Fazendo o melhor Por você e sua visão No momento de incertezas O melhor investimento Para o seu dinheiro É adquirir um lote Nos residenciais Casarim Terrenos a partir De 360 metros quadrados Venha desfrutar Dessa beleza natural Com qualidade de vida Ao lado do Lago Jabuti Fale com um de nossos corretores Pelos telefones 99973-4900 Ou 99931-3631 Se preferir Faça-nos uma visita Em nosso escritório Na Avenida Curitiba 1357 Ao lado do Cicobi Em Apucarana Fone 3422-3131 Residencial Casarim Pensado pra você Se você ainda não conhece Precisa conhecer o pesqueiro Rei do Peixe Em Apucarana Grande espaço Para sua pesca Diversão E tirar o estresse Do dia a dia A pescaria é garantida E você leva seu peixe Limpinho e embalado O restaurante Foi ampliado Para atender ainda melhor Venha almoçar E passar um dia diferente Com sua família E amigos Junto a natureza No pesqueiro Rei do Peixe Rodovia do Milho Já no quilômetro 4 Apucarana Telefone 99673-2640 A nossa marca É os lanches diferentes A gente tem aqui O famoso hot aberto Que é o Dog Loucura E esse foi o carro-chefe Da casa Até o momento E agora no momento A gente está com duas novidades Que são o Dog Peruano E o Dog Califórnia Que são um com ceviche E o outro com camarão Daí tem o lanche bacon louco O Dog Milhoque Loucura Se você gosta mais de molho Tem a linha do Doblish Sai ali Japa Japa Loucura Entrega também Na casa da pessoa Sim, a gente tem Entrega a domicílio também As informações Para delivery Contato Essas coisas Você encontra no nosso Instagram Japa Loucura Aí nosso programa Família Volante Um abraço A hora eu posso perder O aqui Não pode perder o volante Tem uma vila dos volantes Ali na Vila Formosa Um abraço para vocês Nós estamos no Vale de Bahia Eu falei Esse Vale de Bahia inteiro Eu estava vendo aí O residencial Casarim Empreendimento Casarim e empreendimento São dois loteamentos Tem o Casarim E o Rosa Casarim Terrenos A partir de 360 metros quadrados Para você construir sua casa E tem um recadinho Para você Que ainda não Legalizou assim A sua documentação De registro Faça isso o quanto antes Porque é muito importante Registrar o seu imóvel Ah mas como é que eu vou fazer Se você tiver dúvida Vai no escritório Do Casarim Empreendimento Na Avenida Curitiba Ao lado do Cicobi Fala lá com o Carlinho Gente boa Telefone 3422 31 31 Falei do residencial Casarim Então Adquira seu lote E registre Dentre uns 30 dias Quem já Muita gente comprou Esquece Uns 30 dias O máximo Você vai lá Se você não puder Fazer o registro Vai lá no Residencial No escritório do Casarim Fica ali ao lado Do Cicobi Mais uma vez 3422 31 31 É hora de colocar a música Vocês querem que eu canto? Eu não vou cantar Mas tem os meninos Bom barbaridade aqui Um é o Luiz O Célio Santos E o Luiz Faz tempo que eu queria Que esses meninos viessem Eu não trouxe Eles vieram Opa Bom dia os meninos Bom dia Tudo bom Célio Santos Como é que está Tudo bem? Estou feliz Rapaz A felicidade é nossa Estar aqui de novo Com certeza Mais uma vez Participando desse programa Bacana Esse programa tão Tão querido Do povo paranaense Amém E pra gente é uma honra Estar aqui com certeza Rapaz Quando o Célio me disse Que você tinha entrado em contato Não eu quero vocês Rapaz Nós não pensamos duas vezes Pra nós é uma honra Pra nós é uma honra Graças a Deus Aqui nós nos sentimos em casa Viu Vocês são dois meninos Que se interpreta bem Que é chamado Pra evento De família De eventos De encontro De amigos Tudo que for Vocês vão Vocês dão um recado Do jeito que o povo Que o grupo quer É o sertanejo modão É O pessoal de casa Vocês já vieram Nosso programa uma vez Mas eu também estou curioso Eu estava com uma vontade Danada Eu falei assim Quando você estopou Eu falei Meu Deus Menino Vai vir no meu programa De novo Célio Santos e Luíde A alegria é nossa Estar aqui novamente Viu Britão Obrigado Obrigado pela oportunidade Vamos cantar Vamos cantar Vambora E olha eu aqui Pela décima vez Estou passando na frente Da casa amarela Se algum vizinho Me denunciar A culpa é dela De ex-namorado Agora eu estou Virando suspeito Olha o meu desespero Estou fazendo amizade Com um vigilante Pra me explicar Meu problema é amor Estou sofrendo Eu não estou querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante está Mandando a real Não vale a pena Eu ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz mais de um mês Que este carro preto Busca o meu amor O vigilante está Mandando a real Não vale a pena Eu ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz mais de um mês Que este carro preto Busca o meu amor Agora acabou E olha eu aqui Pela décima vez Estou passando na frente Da casa amarela Se algum vizinho Me denunciar A culpa é dela De ex-namorado Agora eu estou Virando suspeito Olha o meu desespero Estou fazendo amizade Com um vigilante Pra me explicar Meu problema é amor Estou sofrendo Eu não estou querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante está E o vigilante está Mandando a real Não vale a pena Eu ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz mais de um mês Que este carro preto Busca o meu amor O vigilante está Mandando a real Não vale a pena Eu ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz mais de um mês Que este carro preto Busca o meu amor Agora acabou Faz mais de um mês Que este carro preto Busca o meu amor Agora acabou Me olhou Me olhou aqui Beleza! Como é a música? Como é que chama o nome da música? Casa Amarela Casa Amarela Tem bastante Casa Amarela Casa Amarela Tem gente que vai pintar a Casa de Amarela, né? Rapaz, eu pintei a minha Fora uns dois anos, três anos De amarelo Aí um ano depois Já me aparece essa figura aqui Com um carro preto na porta Coincidiu? Mas tem música que coincide Aliás, a música é feita Para bater nas pessoas Para acertar É o dia a dia, né? Acerta, vixi! É verdade Quanta música acerta Acertou na minha vida Principalmente quando fala da roça Da mina d'água Lá, né? Com certeza Lavar Você ia lavar Buscar água na mina Lavar o rosto E já beber água Faz aquele barulhão Na foia Na foia de quê? Beber água numa foia De inhame, né? Inhame, é Tayoba, né? Tayoba, isso Tayoba Eu estou fazendo teste Para ver se vocês conhecem Eu vim da roça, uai Tayoba E lavar o rosto Na água fria É bom Porque se desperta, né? A música, na verdade Ela é uma máquina do tempo Você escuta uma música A gente volta na infância Volta na certa idade Lembra de uma pessoa Lembra do pai Lembra da mãe De um amigo Música é uma coisa Maravilhosa, né? A música faz bem O Zé Moraes O Zé Moraes O contador de caos Está escutando o programa Dona Enedina Da Conceição Lá em Guaravera O Tatão Em Sabaldia Cunhado do Ismael Sudário Grande abraço Para vocês Gente, bacana Nós estamos aqui Apresentando essa dupla Maravilhosa, né? O Célio Santos E Luíde Que faz shows Em toda a parte Que vocês chamarem Vocês da cidadezinha É o que eu não falei Nós está em média 150 municípios Canal 38 Fora a rede social Você já pensou? Faz muita coisa Agora você tirou a sanfona Tirei Não vai tirar a blusa Não, não É porque deu um favor, não Não, dá bom O Bretão Você comentando Sobre eventos Que nós fazemos, né? Certo Esse mês Agora, junho e julho Nós preparamos Um repertório Muito bacana Para a festa junina Muito tonico e tinoco Muita moda dançante, né? Então o pessoal Que quiser aí Animar os eventos De vocês aí Liga pra gente Tem uma disposição sempre O telefone vai aparecer Ali na telinha Para vocês Ah, o Anderson Olha lá Então você tem uma disposição Julho, julho Festa junina Aniversário O repertório Esse mês de junho e julho Está mais voltado Para a festa junina Para a festa junina Exatamente Por causa da sanfona Essas coisas assim O pessoal também Que quiser conhecer mais Nosso trabalho Que quiser acompanhar a dupla Segue a gente lá No arroba Célio Santos e Luiz No Instagram Ou TikTok também Lá tem bastante Coisas nossas Lá O TikTok nosso Só não tem dancinha, tá? Só não tem dancinha É verdade Não deu tempo De gravar ainda Eu vi vocês Nesses aplicativos aí Muito bem Vamos cantar mais uma? Bora Vamos cantar Eu quero buscar os teus olhos Pros meus Feito mágica Eu quero quebrar a corrente Soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu corpo A boca mais linda Que só você tem Só pra ter o prazer De dormir E sonhar com você Meu bem Eu quero abraçar Seus abraços Nos meus Como antes Te encontrar escondido E fingir Que ainda somos amantes Procurar um lugar Mais tranquilo E fazer tudo aquilo Que temos direito Você pode impor O seu jeito De amar Que eu aceito Vem Vem me trazer E ter o seu amor Deixa eu sentir Na pele O seu calor Me ama E deixa eu te amar Por favor Vem Vem Não diga não A este amor Que é seu Negar amor Assim não é direito Você pode impor O seu jeito De amar Que eu aceito Eu quero abraçar Seus abraços Nos meus Como antes Te encontrar escondido E fingir Que ainda somos amantes Procurar Procurar um lugar Mais tranquilo E fazer tudo aquilo Que temos direito Você pode impor O seu jeito De amar Que eu aceito Vem Vem me trazer E ter o seu amor Deixa eu sentir Na pele O seu calor Me ama E deixa eu te amar Por favor Vem Vem Não diga não A este amor Que é seu Negar amor Assim não É direito Você pode impor O seu jeito De amar Que eu aceito Vem 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 me trazer E ter o seu amor Deixa eu sentir Na pele O seu calor Me ama Me ama E deixa eu te amar Por favor Vem Vem Não diga não A este amor Que é seu Negar amor Assim não É direito Você pode Impor O seu jeito De amar Que eu aceito Você pode Impor O seu jeito De amar Que eu aceito Não diga não 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 Ah, eu vi o contato dos meninos aí Para vocês contratar Você que tem emprego Vai fazer um show para os funcionários Se você é da cidade vizinha Do Vale, vai Assim como o nosso programa Chega longe Os meninos também vai O nosso programa vai Ele vai também, né, Célio? Com certeza Nos final da semana passada Fizemos um baita de um evento Num casamento Lá Em Marilândia Lá em Marilândia Rapaz, Marilândia tem trazido Muita sorte para a gente É Você era de lá, né Eu era de lá Nós estávamos conversando Você disse que era de lá, né Dia 3, no começo do mês Nós fizemos um evento Maravilhoso Em Marilândia Dia Agora 20 24 24 Nós fizemos Com a graça de Deus Fizemos um casamento Tocamos na cerimônia E depois fizemos o bailão Pensa a comida boa Comida da roça Brintan Ah, louco Vocês vão cantar E comem também Se for preciso Mas vamos no embalo, né Se for preciso Você sabe que A estrutura do organismo O organismo tem que estar Bem alimentado, né Eu falo que a gente Para estar de bem Tem que estar bem alimentado Bem dormido Bem remunerado E bem amado Bem remunerado é bom E bem amado, então Porque aí O segundo dinheiro Você começa a encher a barriga E bem alimentado Na casa dos outros Mandar para o seu Zé Pedro E Dona Laura Esse gosta de buchada Ele é Baiano De Juazeiro Juazeiro é Bahia Ele é casado com o Japonesa O baiano que é o japonês Mas esse casal gosta tanto da gente O Rafael do Cartório do Iedo Está lá escutando, hein O pastor falou Oi O Orlando Macedo de Cambira E também a Dona Cecília de Cambira Ah, meu Deus do céu Quanta gente bacana Olha, eu vou mandar um abraço Pessoal do pesqueiro Rei do peixe Na rodovia do milho Ah, como que é bom comer peixe Como é bom pescar Passear Desestressar Almoçar Comer porção Vai lá É festa de empresa A pessoa quer fazer um Reunir os funcionários Para fazer uma confraternização Vai lá No pesqueiro rei do peixe Na rodovia do milho Olha, são recadinhos da ótica Relojoaria tropical Aqui na cidade Tem muita luminosidade A lataria do carro Os vidros Certo? E você sabe que é tão bom Usar um óculos escuro Vai na ótica Relojoaria tropical Óculos de grau Aliança Para casamento Para boda de prata Boda de ouro Aliança Com o nome dele Na aliança dela Nome dela Na aliança dela Assim que funciona, né Então vai lá Olha, sabe onde é que fica A ótica Relojoaria tropical Fica em Apucarana Rua Ponta Grossa Ao lado da Léo Cosmético E lá tem um relógio Você fala Ah, mas minha sogra Minha mãe Aquele relojão Para ela ver a hora De fazer o almoço Tem aquele relógio de parido Também que é coisa linda E ótica Relojoaria tropical Bem, já mais de 40 anos Em Apucarana, hein Que beleza Beleza é ter vocês aqui Nosso programa Rapaz, nós Que agradecemos Para nós É uma alegria imensa Eu te dou Falar que é beleza Trazer os meninos aí Que Agora você falou Que beleza Uma curiosidade muito grande Eu tenho tatuado aqui Que beleza É mesmo Olha aí Mas agora você falou Que beleza Agora de pouco Você estava assim Eu vi Que beleza Mas é por causa disso Não, não é por causa Do Tunitinoco Ah, sei Não, não precisa falar também Se quiser É porque o meu pai Tinha uma empresa De móveis em Maringá Certo E o primeiro serviço dele Que ele pegou Foi de uma ex-patroa dele Para ajudar e tal Quando ele montou a firma E ele fez o serviço E ela deu o nome Para a firma Falou Nossa, seu Rubens Que beleza E ficou Que beleza Meu pai ficou 30 anos Meu finado pai Ficou 30 anos Com a empresa em Maringá Que beleza E depois que aconteceu De ir embora Aí eu Fiz uma Fiz uma homenagenzinha Que beleza Rubens Ferri E eu pensando Que era por causa Da sua beleza Luiz Tanto tempo conhecendo o cara Não sabia Não, estou brincando Sabia sim É brincadeira Sabia sim Que beleza Não sabia Que beleza Ele que estava Falando dele mesmo Não, mas tem alguém Que fala que isso é uma beleza Como gente Até eu garanto Rapaz Bom Ô Anderson Vamos cantar mais, né Nós ficamos num papo legal aqui Daqui a pouco Vamos imitar o Tinoco Aqui, né Os meninos Diante de nós Estão começando agora O Tinoco era bom demais Bom Canta mais Manda recado O programa é de vocês Rapaz, mandar um abraço Hoje a nossa ajudante A nossa assistente A nossa fotógrafa Não veio É mesmo A Manu A Manu A minha pequena A Manu Ela está crescendo, né Rapaz, era a Manuzinha Agora já está a Manu Depois vai ficar Né Mas ela fala Você tem que arrumar alguma coisa Porque ela fala muito Rapaz, ela é uma benção É comunicativa, né Ela é Ela E mandar um abraço É que nós quase não conversamos Né, em casa, né Eu, esse daqui É minha mulher É, a Elisângela Casou de novo Casou de novo Quer dizer, vocês dois Tem que estar sempre ensaiando Rapaz, eu converso mais com ele Do que com a minha mulher E é o pior que é verdade mesmo Mas é assim Graças a Deus Pelo menos assim A gente fala assim Porque é o final de semana O nosso trabalho O contato O que nós vamos fazer O que o cliente quer E essas coisas assim Depende do lugar Exato Então tem tudo isso daí É o nosso dia a dia Agora aqui vocês cantam Que é isso aqui, viu Bora, vambora Vamos lá E o seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por esta dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu Arrasando o meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por esta dor Se eu te amo tanto Porque sofrer Porque sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Venha se apresentar Venha se apresentar De Madaguari De Marialva De Jandaia De Marilândia Jardim Alegre Vem gente Vem gente cantar com nós Olha eu quero mandar um abraço Seu Joaquim Bernardi Ele foi safrista Lá do Jardim Curitiba Não perde o nosso programa domingo O Zé Carlos da Lotérica Adora Cicu Que diz que é minha cantora O Hélio de Nova Moreira Era goleiro Goleiro não é que tomava gola Jogava no gol Isso é bom demais Manda um abraço Já já vem nossos bons patrocinadores Antes de ir Mas vamos rodar eles agora Os bons patrocinadores E foi na conversa Precisando de baterias Pro seu caminhão Maquinários agrícolas Carros Motos Jetskis No brakes e alarmes A Baterias Scarpe Do amigo Saulo É a melhor opção Pois está no mercado Desde 1985 Tem aprovação do Inmetro E tem parceria com a Pioneiro Uma das melhores fábricas do Brasil Além disso Cobrimos qualquer preço E temos autossocorro grátis Baterias Scarpe Com duas lojas em Apucarana Na Avenida Minas Gerais Na Vila Nova E na Avenida Governador Roberto da Silveira Saída para Maringá Fones 3423 7633 E 3047 3008 Baterias Scarpe Do amigo Saulo Não fique na mão Nem no acostamento Baterias Scarpe A solução do momento Quem compara Compra na Ótica E Relojoaria Tropical Que tem ótimo atendimento Facilidade no pagamento E uma grande variedade De produtos de alta qualidade Com as melhores marcas Aproveite nossas promoções Venha nos fazer uma visita Na Rua Ponta Grossa 1474 Em Apucarana Telefone 3422 2139 Relojoaria e Ótica Tropical Há 40 anos Fazendo o melhor Por você e sua visão No momento de incertezas O melhor investimento Para o seu dinheiro É adquirir um lote Nos Residenciais Casarim Terrenos a partir De 360 metros quadrados Venha desfrutar Dessa beleza natural Com qualidade de vida Ao lado do Lago Jabuti Fale com um de nossos corretores Pelos telefones 99973 4900 Ou 99931 3631 Se preferir Faça-nos uma visita Em nosso escritório Na Avenida Curitiba 1357 Ao lado do Cicobi Em Apucarana Fone 3422 3131 Residencial Casarim Pensado pra você Se você ainda não conhece Precisa conhecer O pesqueiro Rei do Peixe Em Apucarana Grande espaço para sua pesca Diversão E tirar o estresse Do dia a dia A pescaria é garantida E você leva seu peixe Limpinho E embalado O restaurante Foi ampliado Para atender ainda melhor Venha almoçar E passar um dia diferente Com sua família E amigos Junto a natureza No pesqueiro Rei do Peixe Rodovia do Milho Já no quilômetro 4 Apucarana Telefone 99673 2640 A nossa marca é os lanches diferentes A gente tem aqui o famoso hot aberto que é o dog loucura E esse foi o carro chefe da casa até o momento E agora no momento a gente está com duas novidades que são o dog peruano e o dog california Que são um com ceviche e o outro com camarão Daí tem o lanche bacon louco Doble oque loucura Se você gosta mais de molho tem a linha do doble x saia de japa Japa louco foods entrega também na casa da pessoa Sim, a gente tem entrega domicílio também As informações para delivery, contato, essas coisas você encontra no nosso Instagram Japa louco foods Música Esse é o programa Brentana TV Obrigado gente de toda redondeza Eu falei assim, deu um alô assim sem olhar De repente falei, deixei alguma cidade para trás É ruim né Mandar para o Rosé Vert Esse não tem xará Se tiver uma burrada aí O cara manda uma burrada Porque esse nome é esse Só você viu Rosé Vert O moleque arrumaram esse nome né O Zé Rodrigues e Dona Jandira O Ademir Borges do Pirapó Alô Ademir Eduardo Michelon Lá no Leão do Norte Eduardo é meu primo Alice O Santo Elísia O Sérgio e a Maria dos Três Reis Um grande abraço Gente, só lembrando Já vai ter uma curiosidade É uma coisinha interessante Que o Casarim Empreendimento Convoca todos os senhores adquirentes de terreno no Residencial Casarim No Rosa Casarim Que ainda não legalizaram sua documentação de registro Que faça num prazo de 30 dias Ou compareça no escritório da empresa Que fica ali na Avenida Curitiba Ao lado do Cicobi Vai lá falar com o Carlinho, trocar ideia É bom registrar, vigente Telefone 3422-3131 Agora, mandar para o Diácono O que é? O Jorge, lá de Vaiporã Ministro, né? Ele que mandar para o pessoal de Lidanópolis Ele pediu que passasse a história do galo Eu já vi muitas coisas por causa de cachorro Cachorro late demais O galo cantar demais E essa história do galo Ela chega a ser emocionante, né? O Mingão vai cantar para nós a história do galo de Vaiporã Puxem a cadeira Meus amigos Que sentem para nós conversar Uma história muito interessante para vocês Eu vou contar De um galo que ficou famoso No estado do Paraná Um certo homem muito simples e humilde Que vivia de Recicla Ganhou um galo índio prateado E ponhou no seu quintal Mas desde a primeira noite Já começaram a reclamar O galo era sertanejo Daqueles melhor que há E até mesmo de madrugada Ela gostava de apresentar E ao sentir-se incomodado Um vizinho Resolveu denunciar E logo foram chegando as aviaturas Fazendo maior bafafá E registrar a ocorrência Para as providências tomar Mas o autor Estava muito tranquilo E nem pensou Em revidar As ordens eram bem severas E ali ele não poderia ficar E ponharam ele num camburão Levando ele pra prisão Para o juiz poder julgar Ficou três dias e três noites Trancafiado Lutando desesperado Sem conseguir escapar E o juiz vendo aquilo Entristeceu Que crime ele cometeu Para trazerem ele pra cá Respondeu a acusação O crime é perturbação Antes do dia clarear E assim foi dado o veredito Para aquele galo tão bonito Que já era Desesperar Só tem ele imediatamente Pois esse galo inocente Eu conheço pelo olhar Quem canta seus males espante Pela força da garganta Não podemos condenar Hoje em dia Hoje em dia lá em Santa Teresinha Chegou até formar filhinha Pro galinho visitar E já conquistou milhares de fã E na cidade de Ivaiporã Não param de comentar O galo ficou muito famoso E o seu dono orgulhoso Quando vão entrevistar E estão programando um leilão Para fazer a arrecadação E a sua vida melhorar Mas quem comprar Já está ciente Que aquela ave tão inocente Não pode sacrificar Mesmo tendo sua pele amarela Está livre da panela Para sempre cantar o lar Essa é a história ainda O galo famoso de Ivaiporã Estão fazendo um leilão Para fazer a arrecadação Em o seu dono ainda Que é uma pessoa bastante humilde E essa é mais uma poesia Nomingão Para fortalecer a fama Do galinho de Ivaiporã É isso ainda Eu conto com meus amigos Só que o dedão Compartilha a invenção do mingão Vamos colocar mais um pouquinho De fama nesse galo Para aumentar a arrecadação Nosso amigo Bastante humilde Que é dono do galinho De Ivaiporã Que viralizou na internet É isso ainda Até a próxima Fui até Beleza Já que o galo canta E o galo incomodou Mas como que tem coisa Tem animal que rixa na hora Lá no nordeste O jumento Ele é tipo de um relógio Lá naquele Escafundal do judo A hora que ele rixa É de horas Duas em duas horas Digamos assim E geralmente tem pássaro E gente que morou na roça Você escuta o cantar do pássaro De madrugada Você sabe que Aqui na cidade não é muito barulho Aqui não vê nem estrela Vi a vagalume Hoje não tem a vagalume Porque tem luz elétrica A todo lado Parece que a vagalume desapareceu Então eu vivi no tempo Do remédio caseiro Minha mãe Esse dia eu estava precisando De erva de bicho Dez pessoas não conhecem a erva de bicho Vocês conhecem a erva de bicho? Não Não conhecem? Eu não conheço Eu estou perguntando para os meninos aqui De nome sim Minha mãe fazia um chá para a erva de bicho Tanta coisa Então eu fui criado Do tempo que a Tomava E tinha aplicador de injeção né? E a penicilina Era para ferida Era para gripe Era para O terror do CITI Era o aplicador de injeção Mas eu recordo Quando eu ia para a época de vacina Eu ficava todo com medo Lá É não Então aí a penicilina Eu falo que entupia né? Tinha que tirar Uma vez Aplicou em mim Rapaz entupiu E aí teve que aplicar Ah mas até hoje Parece que eu sinto aquela dor Ardia né? Agora as que doem mesmo É a Bezeta Silva É Naquele tempo Não tomava nas nádica Era na No braço meu No braço Eu não vou falar o que que era Bom O Andres não falou muita bobrinha Vamos para os meninos para cantar Mesmo que vieram aqui trabalhar Porque isso também é um trabalho Vocês tem um trabalho Isso é um trabalho Música de trabalho Música né? Brentão a gente queria Aproveitar e mandar um abraço Para minha família Para os amigos É tão bacana que a gente vem participar Aqui do teu programa Que sempre dá um retorno Tão bacana para a gente Mas claro Não só a questão de pessoas que ligam Às vezes para contratar Nós já abrimos Nós tivemos trabalho Que partiu aqui do teu trabalho Do teu programa Olha eu vi vocês lá Peguei o contato pelo programa E os amigos que ligam Oh eu vi vocês lá no Brentão Porque sabe uma coisa bacana Que você é muito querido Você está aí na comunicação Há tanto tempo né? Exatamente E a tua voz é Lembra Remete o tempo passado Porque a gente veio lá de jovem Escutando o Brentão No rádio Vou falar muito isso na rua Então é muito legal Sabe assim E a gente fica muito feliz com isso Porque é um retorno muito positivo Então estar aqui É uma honra para a gente E vamos fazer mais moda aí com certeza Então tá aí Bora Obrigado das palavras bonitas Eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nesta loucura Dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto Me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade É que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nesta loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Beleza, rapaz do céu Que interpretação Nota 10, hein? Obrigado, obrigado Se quiser pôr mais um 2-0 Pode pôr a nota mil também, né? Obrigado Se não pode pôr o zero à esquerda, né? Não, zero à esquerda O negócio da Deus Por que zero à esquerda? Porque zero à esquerda não vale nada, né? Exato Só vale... É negativo, né? É negativo Gero, menos um, menos dois Inclusive até na temperatura, né? Isso Nós estamos no tempo do frio aí Bom, eu vou falar A vez no tempo do frio Você tem um carro que a bateria não vai, ó Precisando de bateria Para o seu caminhão Maquinário agrícola Também para carros Motos Jet Ski Noblex Alarmes Baterias Scarpe, gente Do amigo Saulo Desde 1985, hein? E agora com a parceria com a Pioneiro Uma das melhores fábricas de bateria do Brasil Cobrimos qualquer preço Temos socorristas grátis Não fique na mão nem no acostamento Scarpe em Apucarana com duas lojas A tradicional na Avenida Minas Gerais E a outra loja na saída para Maringá Telefones 3423 7633 Ou 3047 3008 Bateria Scarpe do amigo Saulo em nota 10 Óptica Relojoaria Tropical O olho precisa de proteção Ah, mas a minha vista é boa Mas você não imagina a luminosidade de carro, de vidros Hoje tudo brilha, né? O brilho é em tudo Então você tem que proteger seus olhos Comprar um óculos de grau Um óculos de sol Com a receita no bolso ou na bolsa Vai na Óptica Relojoaria Tropical, né? Também aquela joia, aquela pulseira Aquela correntinha, certo? Semi-joias É uma beleza Dá gosto de ir na Óptica Relojoaria Tropical Ah, tem até 10 pagamentos Para você pagar É na Rua Ponta Grossa Ao lado da Léo Cosmética, em Apucarana Apucarana Maravilhosa Cidade alta, né? Aqui não falta vento Tempo do frio Nós ficamos meio cabreiros Nós encolhem o pescoço Dá-lhe blusa Dá-lhe blusa É, dá-lhe blusa Mas tudo bem Meninos, o programa é de vocês Dá para cantar mais uma O Anderson O Anderson já está uma mãe hoje, né? Rapaz Está aparecendo um especial Célio Santos e Luíde hoje É verdade O Tainan O Tom Zé e o Tainan caindo Já foi Tom Zé e o Tainan já foi embora A gente não pode perder a oportunidade E reforçar a vida do nosso peixe aqui, né, Luíde? Isso, pelo amor de Deus, né? O pessoal que quer fazer aí, ó Aniversário Casamento Uma festa para os amigos Liga para a gente, pessoal Olha só Quer fazer aí Um evento mais tranquilo Mais jantar Quer fazer um bailinho Quer fazer Fazemos Fazemos também Gaita, teclado, violão Né, Luíde? Rapaz, nós fazemos de tudo Exatamente Nós montamos o som Nós desmontamos Jantamos junto com o povo Quer ver ele falar? Nosso contato Precisa do apresentador, né? Para nós vai ser um prazer É claro Arroba Célio Santos e Luíde Tem o nosso contato lá, tá bom? Tanto meu como do Luíde Liga para a gente Estamos à disposição Beleza Mais uma musiquinha? Bora Tá, vambora Tchau 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 Geralmente os sonhos de conquistar São difíceis, é uma batalha Então é noite sem dormir Essa noite passada é uma hora da manhã Às vezes chega quatro, três horas da manhã É, ensaiando, o que é que vamos cantar lá Muito obrigado, nosso programa é É bem simples, mas é feito com amor e carinho E aqui sai a verdade O cara é isso aqui É só de boa família Sempre lembra da mãe, da família toda Eu gostei da história do seu pai, do beleza Eu pensei em batizar Em qualquer coisa Bom, o menino da roça Ele vai embora Eu quero agradecer vocês mais uma vez O Tom Zé e Tainan Obrigado ao trabalho do Anderson Que Deus abençoe Ele faz de tudo para ficar bom A gente não é bom, mas ele ajeita o que pode O Anderson só não é bonito, porque não dá para ver ali Por causa da tela, que ele fica escondido Porque senão não é perdido, tudo é concentração Ele fica feliz quando ele consegue Fazer o programa redondo Ele é profissional demais É agradecer de coração ao Anderson A toda a sua produção Do canal 38 Maravilha Obrigado Obrigado pela oportunidade Obrigado, Luiz Obrigado, gente Um abraço Até a próxima Então nós vamos embora Um abraço do Brentan Fiquem todos com Deus E até o batonzinho está chegando Se eu não sair, ele me empurra aqui, né? Então até domingo que vem, se Deus quiser Alô, alô, Luiz Brentan